Era pra ser mais um dia comum, né? Mais um dia de férias que eu já tinha decidido, revolucionariamente, fazer um momento só meu, de autocuidado na minha casa. E eu tava muito animada com isso, de, entre tantas opções, eu ter decidido me priorizar, sabe? Isso era bem novo pra mim, que sempre tô com a galera. Mas é isso, né? Sendo bombardeada com coisas engraçadíssimas na internet. Aquela vontadezinha tava pulsante em mim, de ter um momento de nostalgia, de lembrança e crítica da infância de várias formas. E esses dias de férias, sozinha em casa, eu tô lado a lado com a Natália, assim. Tava me achando ridícula, não sei me maquiar. Mas aí eu lembrei que a Natália tinha um podcast do Para Dar Nome as Coisas e resolvi ir me arrumando e sair ouvindo, inclusive na moto, ouvindo esse podcast. E aí fui lá, né? Falei, ah, eu vou aproveitar, já tenho que ir no mercado mesmo. Ah, desculpa, né? Tá começando a faltar os itens na geladeira em casa. Então, já que eu tenho que ir no mercado, aproveito e vou no cinema. E é isso. Achei que, tipo, ser bem eu, me lembrei muito do filme também do Divertidamente, que tem a ilha da bobeira, sabe? E de como a gente se reconectar com eu criança. Meu, o filme da Barbie tinha tudo a ver com esse meu processo de autoconhecimento e de amor próprio e tudo mais que eu tava buscando. Então, eu tava animada de ir assim mesmo. Tô aqui com a minha moto Barbie. Com a minha make Barbie. Ei, Barbie. E aí eu pensei em vir com uma bolsa pequenininha. Afinal, eu só tô indo no cinema, não precisava trazer nada. Mas, autoconhecimento. Na bolsa da Barbie também cabe tudo, né? Eu sinto frio no cinema. Então, eu tenho calças, meias, blusas, cachecóis. E dessa bolsinha aqui virou essa minha bolsinha de Barbie. E é isso. E garrafinha e mais cachecol e blusa. Eu não tô assim. Procure o seu corretor, fale com a sua unimédia, ser conosco me mede, seu unimédia é seguro. Este é o chamado, mulheres, celebrar do mesmo amor. Cada parte desses corpos amados, as partes que a gente vê, os que não vê, os que existem perfeitos. A CIDADE NO BRASIL E sozinha no cinema, é uma coisa realmente muito interessante. Ainda estou digerindo tudo isso, digerindo o filme da Barbie com os prós e contras e tudo mais. Mas foi incrível e eu recomendo a todos, em especial, O Gosto da Infância. O Gosto da Infância